A gente abre a edição de hoje falando sobre a morte trágica de uma pastora que aconteceu ontem à noite no bairro Pampalona, aqui em Feira de Santana. A polícia está investigando o caso e solicitou imagens de câmeras de segurança do local do crime. E a família, claro, está inconsolável com tudo que aconteceu. Essa no vídeo, pregando, é Norma Lúcia Pereira D'Altro de Souza, de 52 anos, que foi assassinada a tiros nesta terça-feira, 1º de janeiro. O velório da pastora está sendo na igreja Arca da Promessa, fundada por ela há oito anos no bairro Campo do Gado Novo. Fieis amigos e parentes vieram se despedir. A gente conversou com o irmão de Norma, Gilvan. Uma tragédia que não caiu a ficha, entendeu? Ela deu a vida dela pelo filho, né? Onde foi muito esbaleado e minha irmã perdeu a vida, deu a vida dela pelos filhos. E é uma grande perca para a sociedade em toda, como o bairro aqui. Perdeu uma mãe, uma pastora, uma pessoa que conselhava a todos que procuravam ela para tomar conselho. Então, foi uma tragédia horrível. Norma deixa 11 filhos. Rebeca, de 20 anos, grávida de dois meses, estava inconsolável com a morte trágica da mãe. Explicou o que teria motivado o crime. Uma vez, as crianças estavam brincando na frente da casa do irmão dele. Aí, eu não sei como foi. Acho que outras crianças fizeram xixi na porta da casa dele. Aí, o irmão dele pensou que foi o meu sobrinho, o filho desse meu irmão. Aí, ele disse que agredi o meu sobrinho. Aí, começou a confusão. Esse rapaz que falou isso, pediu desculpa. Ninguém tem nada contra ele, mas o irmão dele já invadiu a casa onde minha mãe mora. Atirou no meu irmão. Depois do crime, moradores daqui da rua, onde tudo aconteceu e onde também a pastora morava, incendiaram três motos em frente à casa de um dos suspeitos e também quebraram garrafas de cerveja. A polícia já está investigando o caso. Observamos que a casa de Norma fica a alguns passos da casa do suspeito. A polícia informou que solicitou as imagens dessas câmaras de segurança. E disse que um dos envolvidos já foi preso, Adailson Macedo Almeida. O outro está sendo procurado, Erisvaldo da Silva Almeida, conhecido como Dinho. Segundo informações coletadas com os familiares, houve uma confusão generalizada. Entre a família da vítima, os dois filhos, que já possuíam uma rixa com o Erisvaldo, que era vizinho deles, inclusive muito próximos. Em razão dessa rixa ontem, me parece que houve disparo de arma de fogo e o Erisvaldo investiu contra a pastora, que teria ido ao local, tão somente tentar apaziguar e evitar que os filhos fossem alvejados. E aí, segundo informações, ele, de forma fria, se direcionou a ela e atirou nela. Efetou dois disparos e o Adailson, que estava junto com ele na residência, teria efetuado mais um disparo. Qual a versão do Adailson que está preso? Inicialmente, ele confessou, disse que estava na situação e que teria atirado pelas costas na pastora e depois ele voltou atrás e disse que não, que só estava na situação e que não teve nenhum envolvimento. O que nós não acreditamos, né? Segundo ele mesmo, já tinha dito, narrou com detalhes e depois voltou atrás na versão. TV Gripe Yuna TV Gripe Yuna